Tensão aumenta. O ministro da defesa convoca comandantes militares para uma reunião secreta. Confira essa história. O ministro da defesa, general Fernando Azevedo e Silva, convocou os comandantes militares das três armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, para uma reunião com pauta secreta, hoje, às 16 horas. Não, a reunião não é para uma intervenção militar. A reunião, com certeza, tem dois recados mais claros. Traidores do Brasil, aqui tem um comandante. Traidores das Forças Armadas, aqui tem um comandante. E você, apoia as Forças Armadas? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.